Agora somos nós então, hein? Vamos lá. Comigo aqui, ó. Chega o reio. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas com algumas nuvens sob os céus de Patos de Minas. Mas não vai chover, viu? 24 graus agora, a máxima pode chegar a 26. Acho que esquenta um pouquinho mais, viu? No meio da tarde tá esquentando mais. Vem aí uma onda de calor. Esse calor, esse veranico deve ir até no fim de semana, de acordo com a previsão do Adalberto. Então a gente deve ter mais calor aí hoje, terça, quarta, quinta, hein? Vai na praia? Vai na praia. Até sexta-feira da praia. Sexta-feira pra frente você vai sentir um friozinho. Mas a umidade relativa do ar girando em torno de 35%, o viés de baixa deve chegar próximo dos 20% hoje no meio da tarde. Muito cuidado, beba muita água. Varjão de Minas e tiros com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram pra aparecer aí na tela da sua televisão. Tudo isso pra você falar diretamente com a nossa produção aqui. Você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, faz o seu comentário e participa do sorteio de brindes na sexta-feira. Uma caixa com produtos 100 mil e uma cesta recheada com produtos Copatos. Basta mandar a sua mensagem aqui, ó, para o 999474515. É o nosso WhatsApp. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra na tela. Pode rodar. Homem assassinado em presidente legário. Após meses de interdição, trecho da MGC 354, tem tráfico de veículos liberado. Moradores do distrito de Areado denunciam a matança de cães de rua na localidade. Em firmes, comunidade reclama da falta de manutenção e irregularidade em Mata Burro. Oscilação no fornecimento de energia elétrica em distrito de Patos de Minas provoca reclamações. E a precariedade em estrada na região de Arraial dos Afonso. Muito bem. Já pode trazer a Yandra aí para participar comigo aqui, para a gente falar da Covid-19. Hoje é terça-feira. Tem mudança aí no, nesse painel aí da Prefeitura, Yandra? Boa tarde para você. Não, Gui. Boa tarde para você, para o pessoal de casa. Ontem o município informou que não tiveram acesso, o município não teve acesso aos dados e por isso não teve nova informação. Embora eles tenham aí falado que não significa que não tiveram casos, só que não teve acesso a esses dados. Vamos começar, antes da gente mostrar o painel, como está, pelos dados do Brasil. Nós temos aí 32.900 e 39.828 casos confirmados, mais 46.000. E com isso, que a média móvel de casos nos últimos sete dias foi de 57.647, uma variação de mais 5% em relação a duas semanas atrás. São mais 155 óbitos e com isso a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 245. Em comparação e a média de 14 dias atrás, essa variação foi de mais 17%, indicando tendência de alta pelo 18º, perdão, dia seguido. Vamos ver o estado de Minas Gerais, como está nesse momento. Aqui em Minas, Gui, nós temos a seguinte informação, são 3.715.906 casos confirmados, mais 7.872 e mais 35 mortes. Painel coronavírus ao vivo, então conforme eu disse para você, Gui, ontem nós tínhamos aí 597 óbitos, 34.286 casos confirmados. Nós estamos atualizando ao vivo, junto com você e aí o pessoal de casa, para a gente confirmar realmente se teve alguma atualização. O que a gente tem até o momento aí, Gui, são 211 pessoas se recuperando da doença aqui em Patos de Minas. 5 pessoas internadas em leitos clínicos ao todo, uma em leito de UTI. O painel, a gente sabe que ele é lento, ele ainda está atualizando e aí acabou de sair para o pessoal de casa. Até esse momento, nenhuma informação nova, além do que a gente já trouxe aqui ontem, viu, Gui? Os mesmos números realmente. Não temos hoje mais informações em relação a varíola dos macacos. Ontem a gente teve um salto aí, né, de mais casos confirmados aqui em Minas Gerais. E assim que a gente tiver alguma novidade, a gente traz aqui para o nosso telespectador, Gui. Não é, André? Está muito bem. Você volta a qualquer momento então. Até mais. Deixa eu falar para você do HNSF, onde você encontra a modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens do HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como um tomógrafo de 128 canais. Novidade que trará ainda mais rapidez e conforto na realização dos exames e possibilitará diagnósticos ainda mais precisos. Mas não para por aí. O CDI HNSF também realiza inúmeros outros serviços, como raio-x digital, mamografia digital, ressonância magnética, densitometria e ultrassom 4D. Além de contar com uma equipe especializada, preparada para oferecer um atendimento humanizado e seguro. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a especialidade do HNSF. Agende já o seu exame pelo telefone que está aqui na tela da sua televisão. O homem de 29 anos foi assassinado no fim da noite de ontem em uma residência, bairro Andorinhas, em Presidente Olegário. O município foi registrado, aliás, esse homicídio no município de Presidente... Aliás, na sede do município, na cidade, de Presidente Olegário. Foi registrado na rua Dona... na rua Edgar Evangelista. Vamos sintonizar aí. Na rua Edgar Evangelista. Oradores próximos ali ao local ouviram disparos de arma de fogo. Chamaram a polícia. Naturalmente, a vítima, João Vitor Teixeira, foi encontrada sem vida. Estava caído no corredor de acesso ao quintal. João Vitor é natural de Paracatu e já possuía passagens também pela polícia. Ou pelas polícias, né? Passando por uma, tem que passar pela outra também. Ainda hoje, você vai conferir todos os detalhes desse crime. Aí tem tiros no portão. É uma história de uma execução. Tudo indica, tudo leva a crer que foi somente uma execução que aconteceu lá na cidade de Presidente Olegário. Você vai conferir tudo ainda hoje aqui no nosso programa. Estamos preparando essa matéria para trazer todas as informações para você. Agora eu vou te contar uma coisa aqui muito importante para você e para a sua família. Vem aqui comigo. Vamos falar da Farmácia Nacional. Lá tem para você já a vacina da gripe. E a vacina da gripe é para todos acima de seis meses de idade, viu? E deve ser reaplicada todo ano. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos devem se proteger e se vacinar anualmente. Reserve já a sua dose na Farmácia Nacional da Doutor Marcolino 450, esquina com a Avenida Brasil. No centro da cidade. O telefone lá é 3823 1313. 3823 1313. Ficou com dúvidas aí? Converse com um dos farmacêuticos lá da Farmácia Nacional e saiba as vantagens de estar com o cartão vacinal em dia. Não vacine, vacine-se. Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma história assim com você. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Já? Hoje ainda está benevolente, né? Para a gente falar com o telespectador já logo no início do programa. Então vamos lá. O Arthur Pereira. Oi, boa tarde. Gui, manda um abraço para minha mãe Juliana. A minha irmã Alice no Alto da Serra. E para minha avó Marlúcia no bairro Jardim Panorâmico. Aí, está mandado. A Marli. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para meus netos Valentina e Arthur. Está mandado, Marli. Obrigado pela sua participação. A Glória. Boa tarde, Gui. Estou ligadinha no seu programa. Manda um abraço para os meus irmãos em Guimarãnia. Está mandado o Glória. Os irmãos da Glória lá em Guimarãnia. Tiago Silva. Boa tarde, Gui. Parabéns pelo excelente programa. Hoje é 2 a 0 para o Cruzeiro. Um grande abraço. Vamos lá, Tiago. Agora eu sou cruzeirense. Vamos lá. Porque agora tudo azul. Manhã eu venho todo de azul com uma chicotada no Cruzeiro hoje, hein? No Fluminense. A Thaís. Boa tarde, Gui. Seu programa é excelente. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Thaís. Obrigado aí pela sua participação. A Eleusa Maria. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para a minha neta, Kero Laine, que está te assistindo agora. Você está muito elegante e bonito. Presteu atenção, né, meu? O bonito é extremamente importante. Maria Consuelo. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para a minha sobrinha, Giovana. Giovana, um abraço para você, viu? Olha, você pode continuar participando aqui. Manda a sua mensagem para a gente aqui, para a gente conversar. Na tela da televisão. O nosso WhatsApp está aí, ó. 999474515. 999474515. Pode mandar aí a sua mensagem. Ela vai direto aí para a tela da televisão, tá bom? Estou aguardando você falar comigo. Mande aí a sua mensagem. Uma empresa de grande porte. Preste atenção, você que está precisando de serviço aí, hein? Uma empresa de grande porte aqui em Patos de Minas. Está contratando ajudante-geral e servente de pedreiro. Os interessados podem ligar aí para esse telefone que está aí na tela. 988307376. 988307376. Se você é ajudante-geral, servente de pedreiro, trabalha nesse serviço assim, dá com jardinagem, com essas coisas, pode ligar lá nesse telefone aí. E você vai ter a sua vaga lá. Eles estão contratando lá. Tem que ser tudo muito rápido. O telefone é esse que está aí na tela aí. 988307376. Fale lá com o pessoal que você vai ser contratado lá. Está bom? Camila, vem para cá. Vamos falar da Magras, nós dois. Para eu falar da Magras, você tem que estar aqui comigo. Está certo? Tudo bem com você? Tudo, Jorge. E você? Boa tarde. Tudo bem com a dona Érica? Tudo bem. Está lá para São Paulo. É? Está? Então, ela está bem. Está bem. Está muito bem. Em São Paulo, ela está viajando bem. Está viajando bem. Quando viaja para São Paulo. Gosto muito de São Paulo. Então, a Camila veio falar sobre Skin Buster. Falei certo esse nome? Super certo. Skin Buster. Isso mesmo. Me conta o que é um Skin Buster. O Skin Buster é outra coisa que eu vou te levar para fazer também. É? É. Eu estou fazendo tudo agora. Estou vendo. Estou vendo. Estou prometendo. Não estou oferecendo nenhuma resistência. Muito bem. Vou falar de Skin Buster, que é uma super hidratação facial. É o ácido hialurônico que a gente aplica no rosto, né? Pode ser aplicado no rosto, no colo, no pescoço e no dorso das mãos. Ele promove uma super hidratação. Ele suaviza as linhas de expressão. Até clareia também a pele. Não é a finalidade, mas acaba que por consequência isso acontece. Eu trouxe fotos aqui que vai para a gente ver melhor. Olha o rosto dessa cliente. Como que deu uma clareada? Como que melhora o aspecto? Porque é uma super hidratação. É uma hidratação que vem de dentro para fora. Funciona mais do que os cosméticos que a gente passa sobre a pele. Porque ele hidrata de dentro para fora. Então, dá uma suavizada. Dá uma clareada. Olha o rosto da dona Almerinda. Como que ficou bacana. A dona Almerinda também ama fazer esse procedimento. E ele, inclusive, é muito bacana, por exemplo, para quem vai fazer o Botox. Preparar a pele para o Botox. Até a duração do Botox melhora. Esse resultado aí é o da Adriana. Esse resultado é incrível, porque clareou muito as manchas dela. Quem conhece a Adriana pessoalmente, até procurar a clínica, que fala assim, gente, como que o rosto da Adriana mudou? Ela tinha algumas manchinhas na pele e foi através do Skin Buster. Então, essa outra foto aí é de uma cliente que fez no rosto, que até as linhas de expressão suavizou. Então, às vezes, é bacana a gente recomendar antes mesmo de fazer o Botox. Porque a durabilidade do Botox aumenta com essa super hidratação. É um procedimento fantástico. Ele é feito em três sessões, né? A gente não indica mais que três sessões. Então, são feitas três sessões. E lá na Magras a gente dá de presente o Home Care. O produto de usar em casa. Hoje, existem procedimentos muito eficientes, né? Isso, muito eficientes. Como esse aí, né? Como esse, o Skin Buster. Ele não é o bioestimulador de colágeno. Ele é um estimulador de colágeno. Então, ele tem um preço muito acessível. É um procedimento que está acessível. Não é aquele procedimento exorbitante, muito caro. É um procedimento realmente que é acessível. E ele estimula justamente essa parte mesmo do colágeno. Então, ele promove essa hidratação intensa. E promove também essa firma a pele, sabe? Você sente que a elasticidade da pele... Olhando assim para a minha tess, você acha que eu preciso de fazer uma aplicação de Skin Buster? Sim. É? Sim. Eu vou fazer. Vou trazer também, tá vendo? Estou fazendo tudo em mim. Essa semana eu vou fazer. Estou empolgadíssima. Então, tá bom. Nós vamos fazer. Vamos mostrar aqui o antes e o depois. E o depois. Super empolgada. Combinado. Então, tá bom. Ali na Magras, na Majorgote 1258, aqui no centro pertinho aqui da NTV. Isso, ali do outro lado da rua. Um abraço para você. Tem que mandar um abraço. Ah, vamos abraçar. Vamos mandar um abraço. Um abraço muito, muito especial. Hoje de manhã, quando eu estive na rua, eu estava com a mocinha, que é a nova contratada lá da Magras, e a Gabriela. Ela falou, nossa, minha avó ama o Gui. Ela te viu no Gui ontem e ficou toda feliz. Aí falei, vou mandar um beijo para ela hoje. A Dona Maria das Dores. Ela disse que ela vai até chorar emocionada. A avó da Gabriela. Dona Maria das Dores, a avó da Gabriela. Um abraço para a senhora. Obrigado. Obrigada, Gui. Um abraço. Tchau, tchau. Tocando em frente o nosso programa nesta terça-feira. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o assassinato lá em Presidente Olegário. Mais um assassinato lá no bairro Andorinhas, de ontem para hoje. Assassinato que você vai conferir todas as informações comigo aqui no nosso programa. Após um semestre inteiro, o trecho da BR-354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário, danificado pelas chuvas no início do ano, foi finalmente liberado para o tráfego de veículos. Põe aí na tela. Pode rolar. O trecho da rodovia na região do Alto Paranaíba foi um dos mais prejudicados pelas chuvas que assolaram o país no início do ano. A interdição dos quilômetros 152 e 156 da MGC 354 ocorreu no dia 10 de janeiro pelo DR. E de lá para cá, quem transitava pelo local, de Patos de Minas com destino a Presidente Olegário, deveria utilizar dois desvios abertos às margens da rodovia. Já quem fuzia o percurso contrário, precisava entrar num desvio providenciado pela Prefeitura de Presidente Olegário na saída do loteamento Santa Bárbara, que além de íngreme, aumentava a viagem em cerca de 500 metros. A previsão do DR para a conclusão das obras do asfalto aqui da MGC 354 era de 90 dias. Entretanto, apenas um semestre depois o local foi liberado, mas no entanto as obras ainda não foram totalmente concluídas. Quem passa pelo local ainda se depara com máquinas e trabalhadores do DR que estão construindo um muro de arrimo para evitar eventuais deslizamentos de terra. O trânsito ainda é lento nos locais onde a obra está sendo finalizada e os antigos desvios ainda existem e estão bloqueados apenas por cones. Também falta pintar as faixas de sinalização no asfalto e reconstruir acostamentos e possíveis muretas de proteção. Enquanto a obra não é finalizada, o ideal é que os motoristas fiquem atentos. Ok, aí, muito bem. Tá aí, então, consertada essa, pelo menos que está passada, lá está mal sinalizado, viu? Está mal sinalizado, como sempre, né? Lá está mal sinalizado, é preciso ter cuidado, quem vai daqui para o presidente Olegário, e o presidente Olegário para cá, quem transita aí pela 354, tem que ter muito cuidado, porque ali ainda tem máquinas transitando por ali, caminhão pesado, carregado, transitando por ali, ainda terminando, fazendo o acabamento dessa obra aí. Não está sinalizada, a pista não está sinalizada, ela não tem sinalização de pista, aí você tem que ter cuidado com isso aí. Ainda tem alguns problemas ali. Está passando, mas está perigoso. Então, tome cuidado para você não se envolver com um acidente ali naquela região. E chamar a atenção do DENIT para deixar de fazer coisa mal feita, né? Vamos sinalizar direito aquilo ali, sabe? Colocar uma fiscalização, pedir ajuda da Polícia Rodoviária Estadual para dar um auxílio ali, porque ali o trecho ali, apesar de estar pronta, o principal da obra, ainda falta o acabamento e ainda oferece risco e perigo para quem transita por ali. Vamos falar da Mary Cancar, aqui comigo o Laurence, ele veio falar sobre o feirão que será realizado ali na Major Gote, na unidade ali com a Rua Formiga, Laurence. Tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Tudo certinho? Fala aí nesse negócio aí. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Estou aqui com o nosso executivo de vendas, Jefferson. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, graças a Deus. Uma boa tarde aí a todos os ouvintes aí da NTV, de Patos de Minas e região. Preparado para vender? Rapaz, só novidade boa, viu, Guilherme? É. Vem muita coisa boa por aí, viu? Tem que estar preparado para vender lá, porque o feirão agora é o que vai acontecer. O Laurence vai explicar, você fica de olho aí, como é que vai ser esse... Pessoal, Guilherme, nós da American Car estamos convidando a Patos de Minas e região. Vai ser o maior evento que vai ficar na história de Patos de Minas. São mais de 150 veículos em estoque. Estaremos atendendo na esquina da Rua Formiga com a Major Gote. Estaremos com nossos parceiros Dalmo, Dalnet, Posto Água Limpa, Augusto Despachante, Invicta Seguros e o nosso amigo Daniel, que estará oferecendo a vocês a garantia de motor e caixa por um ano. Jefferson, o que tem de diferencial nesse feirão? Rapaz, lá nesse feirão vai ter várias condições especiais, viu? Primeiro, convidar todos vocês aí que estiverem em casa a ir lá, a nos visitar, que lá você vai encontrar um amplo estoque com várias marcas, modelos e cores. Desde um carro hatch, um carro sedão, uma picape, você entendeu? E as melhores taxas de financiamento do mercado você está encontrando lá nesse feirão. Você que está em casa, que fez uma tentativa aí, não deu certo, 30 dias atrás, ah, meu cadastro não aprovou, lá no feirão nós vamos aprovar sua ficha na hora. E taxa de juros, Jefferson? Taxa de juros a partir de 0,89, financiamento em até 60 meses e carências de até 60 dias para você poder pagar o primeiro parceiro. E aprovação do crédito? Na hora, o cliente chega lá, olha, escolhe o carro e já sai com aprovação. Quais são as cortesias que você tem para o feirão? Tanque cheio, transferência, você entendeu? O cliente vai sair com tudo pronto, tanque cheio, transferência, a melhor taxa de financiamento do Brasil, você vai encontrar tudo. Esse feirão é igual o Lourenço falou, viu? Vai ficar para a história de Pato de Minas e região, viu? E aproveitando aí, Gui, a rodovia do presidente Olegário ali agora está liberada, né? Está liberado. Então vamos convidar todo mundo aí, ó, Vazante, presidente Olegário, chega lá na América Ancá, Lagoa Grande, todo mundo que está aí assistindo. Alotiros, Matutina, São Gotardo, Carmo do Paranaíba, ali pessoal, ali super, a gente tem um carinho muito grande por essas regiões e assim, a gente preza muito por vocês, pode ir lá, vem cá na América Ancá. Pessoal, vamos realizar sonhos, você está querendo comprar seu carro, mas está aí com medo, ah, mas os juros estão muito altos. Não, pessoal, lá na América Ancá é tudo, é contramão de crise. Lá você vai encontrar a melhor taxa de financiamento, o melhor veículo, sai com o veículo revisado na hora. Nós da América Ancá desafiamos Pato de Minas e região a ir até o nosso feirão e fazer o melhor negócio. Muito bem. Feirão, que dia que é? A partir de sexta-feira até dia 14 do outro mês. Informamos que estaremos com a estrutura da Major Gota 64. Trinta dias de feirão. Fechado, estamos lá em cima. Trinta dias de feirão. Trinta dias. Muito bem. A partir de? Sexta-feira. De sexta-feira agora. Vamos falar em sexta-feira, é seu aniversário? Meu aniversário, Gui. Você trouxe alguma coisa para a gente comemorar aqui? Na verdade, eu vim buscar. Não, senhor. Aqui você não busca nada, não. Você não busca nada, não. Parabéns para você. Milênio está te mandando um abraço através do nosso programa. E nós aqui do nosso programa estamos te abraçando, te desejando felicidade sempre. Que Deus te proteja muito. Que você tenha sempre o sucesso que você sempre teve aí como homem, como comerciante, como empresário. Grande abraço para você. Muito obrigado. Parabéns para você. Abraço forte. Pessoal, muito obrigado e aguardando vocês pelo mega feirão carro na mão. Um abraço. Um abraço para vocês. É mais, Jefferson. Foi encontrado... É mesmo, Ayanda? Chega aí. Chama a Ayanda. Chama a Ayanda aí para mim. Põe a Ayanda aí na tela para a gente ver. O que é esse negócio? É encontrado feto no lixão? Que história é essa, Ayanda? Pois é, Gui. Nós estamos apurando aí. Daqui a pouco a gente traz mais informação sobre o homicídio registrado em presente ilegal, mas o noticiário policial não para por aí, porque acaba de chegar a informação aqui para a nossa redação que um feto humano foi encontrado no lixão da cidade de Rio Paranaíba. E esse feto está sendo encaminhado aqui para o ML de Patos Minas, porque a Polícia Civil agora entra no caso e tenta mais informações para desvendar através de DNA quem são os responsáveis por essa criança que foi deixada o feto no lixão da cidade de Rio Paranaíba. E se não foi deixado lá, como que esse feto chegou até o lixão? Porque a gente sabe que não é esse o procedimento correto. Se teve um aborto legal, alguma situação assim, deveria ter feito a declaração de óbito, dado o nome a esse feto, enterrado, que é a maneira legal de tudo isso acontecer. Então agora mais um caso de polícia da região, dessa vez um feto localizado na cidade de Rio Paranaíba em um lixão. Pode ter sido um infanticídio ou um aborto ilegal, né? Eu já entrei em contato com a Polícia Militar de lá, ainda não me passou mais detalhes, mas disse que o fato realmente procede e está em apuramento, apuração, desculpa, lá na cidade de Rio Paranaíba. Muito bem. Qualquer informação você traz aqui para a gente, ok? Fico aguardando aí. Daqui a pouco também nós vamos falar sobre o assassinato lá em Presidente Olegário, mais um assassinato lá em Presidente Olegário no bairro Andorinhas, de ontem para hoje. Tudo leva a crer que foi uma execução. Vamos saber que informações nós já temos a respeito desse assassinato. Lá você volta a qualquer momento, ok, Gaia? E daqui a pouco também, Gui, tem... Certo, daqui a pouco também tem um advogado do povo. Hoje nós vamos falar sobre o benefício rural. Então se o pessoal tiver alguma dúvida aí é só mandar mensagem para a gente. Benefício rural do INSS. É isso? É isso? A gente vai falar sobre a expectativa de mudança, né? Que estava prometido. São dois assuntos. Primeiro era uma expectativa de mudança aí do atendimento da agência do INSS, essa aqui em Pax não vai ter. E depois nós vamos dar sequência aí aos benefícios, né? Que a gente já começou e hoje a gente fala sobre o benefício rural. Muito bem. A doutora Kennedy já está aqui. Daqui a pouco ela participa conosco aqui no quadro O Advogado do Povo para falando... Isso mesmo. A respeito disso. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aí a sua pergunta para o nosso WhatsApp que está aí na tela. 999474515. A doutora Kennedy vai falar sobre se tem ou não mudança no atendimento da agência do INSS aqui em Patos de Minas. E vai falar sobre benefício rural. Ok? É isso? Isso mesmo. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar a sua pergunta aqui para nós. Pode vir aqui comigo. Está na hora de falar da Hidropatos. Hidropatos atuando no mercado agropecuário e jardinagem em Patos de Minas e região. Há mais de 30 anos, a Hidropatos oferece aos seus clientes e amigos produtos e serviços de irrigação, motores elétricos e a combustão, máquinas e implementos agrícolas em geral, como motosserras, roçadeiras, sopradores, desintegradores, motobombas, bombeadores, geradores, EPIs e lavadoras de alta pressão, das mais conceituadas marcas existentes no mercado, com o melhor custo-benefício. E para garantir a qualidade da manutenção, oferece serviços de manutenção especializados e peças de reposição, contando com mecânicos treinados e experientes. E aqui comigo, a Daiane para falar mais a respeito da Hidropatos. Você trouxe coisa boa hoje aí para a gente, né? Tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, prazer enorme estar aqui novamente com você e com o pessoal de casa. E hoje eu vim com mais novidades, que é as nossas lavadoras com novo design. Essa daqui é uma lavadora mais compacta, a RE80X. Ela é uma lavadora leve, vai com você a qualquer lugar, fácil de carregar, fácil de manusear. Ela vem com o reservatório de sabão, vem com dois bicos, como acessório, que é o bico leque e o bico turbo, para facilitar a limpeza aí de casa. Trouxe outra lavadora, que é uma lavadora um pouco mais potente, que é a RE90 Plus. Ela vem com o recolhimento da mangueira, todas as duas com engate rápido, tanto na lavadora quanto na mangueira. São lavadoras para facilitar o uso do pessoal aí de casa. Quem tiver o interesse, procura nós lá da Hidropatos. Vamos estar lá à disposição de vocês. Contamos também com manutenção dos mesmos equipamentos que nós vendemos. A manutenção é especializada, qualificada para atender todo o público aí de casa, tanto nas lavadoras quanto nos nossos outros produtos. Essa RE aqui, a RE80X, ela vem com um preço super vantajoso para o pessoal aí, em 10 vezes de R$109. A RE90 Plus, ela já vem em 10 vezes de R$145. Procura nós lá, nossos vendedores estão todos à disposição para atender vocês aí de casa, pessoal. Muito bem. No cartão? No cartão. 10 vezes no cartão. No cartão, sem juros. Tem esse pressão aí no cartão. No cartão. Com esse prazão também, né? Isso. Preço e prazo. É isso. É um preço muito bacana, R$109,00, cabe no bolso do pessoal aí, é um preço vantajoso, R$145,00 também é um preço muito vantajoso. Custo-benefício muito bom, a lavadora muito potente. Sem falar que ela vem com dois anos de garantia de fábrica, sem custo adicional. Então, é uma super promoção. Muito bem. Então, estão aí as lavadoras em promoção lá na Hidropatos, que fica ali na Avenida JK 970, e o telefone, Daiane, que também é o WhatsApp. Isso. Abraço 34 3823 7080. Pode entrar em contato, que estamos à disposição. Temos abraços aí, não? Temos, temos abraços. Deixa eu pegar aqui minha colinha, né? Fernando Luiz, lá do Capão Grande, Paulo Romero, da Rua do Acre, Vicente de Paula, e Geraldo Caetano, da Fazenda Gameleira, lá na Lagoa Grande. Muito bem, está aí, ó. Abraço para todo mundo aí. Obrigado pelo carinho da audiência e por ser cliente também lá da Hidropatos. Um abraço para você, Daiane. Obrigada, Guia. Até mais. Cadê o Bruno? Sumiu, hein? Nossa, então precisamos de trazer ele aqui, né? Sumido, rapazinho. Nós vamos trazer ele aqui essa semana ainda. Vai? Vai. Então, estou esperando. Um abraço aí. Um abraço. Obrigado. Tocando em frente, Vamos lá falar agora com você, que está sempre mandando a sua mensagem. Continue mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, 999474515. Fala comigo na tela da televisão. A Patrícia Martins. Gui, manda um abraço para mim. Você está lindo e bonito. Ó, está vendo? Estou falando, estou falando. Obrigado, viu? Um grande abraço para você. A Vânia Márcia. Boa tarde, Gui. Parabéns pelo seu programa. Mando um abraço para o meu esposo, João Alberto. Minha filha, Jaqueline. E meu genro, Gustavo. Está mandado aí, Vânia. Obrigado pela sua participação. Luiz Castro. Boa tarde, Gui. Hoje é aniversário do meu tio Geraldo. Quero mandar um abraço para ele. Tio Geraldo, um abraço. Parabéns, viu? Muita felicidade para você. Continuem mandando a mensagem para o nosso WhatsApp. 999474515. Chega para cá, Lucim. Deixa eu falar aqui da Minas Ciclo Benefícios. Está chegando o mês dos pais. Já pensou qual o presente que você vai dar para o seu papai? Aliás, é um presente para o papai e para toda a família. Tudo bem com você? Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos os telespectadores. Quando dá um presente desse aqui, da Minas Ciclo, para o papai, significa que dá um presente para toda a família. Todo mundo se beneficia. Sem dúvida nenhuma. Ou eu estou errado. De jeito nenhum, Gui. Você sabe que hoje o maior patrimônio que a gente tem é a nossa família. Então, nada melhor do que cuidar realmente da nossa família. É isso que a Minas Ciclo faz com todas as famílias. Então, me explica essa campanha para o Dia dos Pais. Como é que vai ser essa campanha? Então, Gui. Você que é papai ou que não protegeu o seu papai ainda, que não tem o plano da Minas Ciclo, o momento é agora. Sem dúvida nenhuma. Você poder cuidar e trazer benefícios em vida para toda a sua família. Todos os clientes que aderirem a essa promoção até o segundo domingo do mês de agosto, que é o Dia dos Pais, vocês vão ter condições totalmente diferenciadas para trazer mais segurança para a sua família e proteger quem você mais ama, né Gui? Essa campanha vai até no final da semana do Dia dos Pais. Segundo domingo do mês de agosto. Então, está começando hoje. Lançamento agora aqui na campanha, aqui no seu programa. Muito bem. Estamos lançando agora. Então, vai até a segunda semana, até o final da segunda semana do mês de agosto. E me conta aqui, nós acabamos de conhecer a dona Castorina, uma senhorinha de 90 anos, né? Exatamente. 90 anos. Ganhou o prêmio aí, levou o prêmio do último sorteio lá da Minas Ciclo. Inclusive, amanhã estará a família dela aqui para receber o prêmio, para a gente mostrar aqui no nosso programa, né? Exatamente. Oficialmente, a gente vai entregar o checão aqui. Pensei que você ia me dar a oportunidade de ir lá na casa da dona Jaquela. 90 anos, a gente fazer ela subir essas escadas aqui é praticamente impossível, né? São três andares de escada aqui. Mas, pensei que você ia me dar a oportunidade de a gente ir lá na casa da dona Castorina. Ô Gui, é só a gente alinhar esse café da tarde aí, porque eu recebi esse convite. Eu não estava no sábado, eu estava fazendo curso em Belo Horizonte. Recebi através da Perpétua, a filha dela, que a gente poderia sim, depois, ir lá tomar esse cafezinho com ela. É só a gente alinhar as agendas aí, não está difícil não, viu? Da gente conhecer ela. Estou à disposição, sim. Vai lá conhecer a dona Castorina e vê se ela me cede um pouco com a sorte dela lá. 90 anos e ganhando cincão no bolso, assim, do nada, Gui. E concorrendo sábado de novo, ela está concorrendo de novo. Está aberta a concorrência aí, né? Exato. Segundo semestre, o que tem aí para o segundo semestre? Então, Gui, a gente já teve, eu acho que o primeiro semestre foi um primeiro semestre que a gente fecha ele com chave de ouro, justamente com a dona Castorina. Tivemos o outro ganhador, que foi o Reginaldo, lá em Lagoa Grande. E a gente tem um compromisso com todos os nossos clientes, que começaram na Minas Ciclo conosco há seis anos atrás. Os nossos contratos agora já vão começar a renovação deles, só que com o seguinte intuito. A gente vai fornecer os benefícios que a gente já fornecia com melhorias. Inclusive, a gente está preparando algo muito bacana para todos esses clientes que, se quiserem renovar este contrato conosco, para poder falar assim, olha, tive oportunidade, bateu na trave no número da sorte, eu tive um depoimento aqui agora nos bastidores, por causa de um número não ganhou. Então, uso muito a Minas Ciclo Saúde, pretendo sim, confio muito no trabalho que o Zinho daí já estão executando há mais de 40 anos aqui na cidade. Quero proteger minha família, quero proteger ela por mais seis anos. A gente vai oferecer todos os benefícios que a gente forneceu durante seis anos, porém, com um upgrade que vai ser muito bacana para esse segundo semestre. Muito bem, Lucinho. Aí. Venha para Minas Ciclo Benefício. Cinco anos. Cinco anos, preparando o sexto aniversário aí agora no segundo semestre. Já vamos começar agora, assim que finalizar a campanha do Dia dos Pais, é a última campanha do nosso primeiro semestre. A gente já entra com o aniversário de seis anos. Então, aproveito para você realmente fazer uma homenagem aos seus pais, da mesma maneira que eu tenho hoje o meu maior ídolo disparado, é o meu pai. Papai, te amo. Quero sim proteger os meus filhos. Téo, Valentim, papai, te amam muito. Acho que vocês poderiam, sim, fazer o mesmo, que é proteger o seu maior patrimônio, que é a sua família. Grande abraço para você. Valeu, Gui. Obrigado, viu? Aí, Lucinho, Minas Ciclo Benefícios, fazendo parte de todos os ciclos da sua vida. Não é brincadeira, não, hein? Está na hora de explicação aqui no nosso programa. É hora do quadro O Advogado do Povo. Põe na tela aí, pode rodar. Muito bem. Recentemente foi divulgada a informação de que desde o dia 4 desses mesmos trabalhadores aposentados e pensionistas que forem as agências do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, teriam novas regras para o atendimento. Mas aqui em Patos parece que não houve mudança, mas quem traz essas informações para a gente aqui é a advogada previdencialista, a doutora Kênia Araújo. Doutora, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui. Boa tarde. Esse dia eu passei pela senhora, cumprimentei a senhora, nem viu, estava na porta do INSS, ali numa função, sabe, cheia de gente em volta. Eu falei, está dando uma palestra ali, a doutora Kênia. Nossa, desculpa. Com certeza eu não vi. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. E como é que é? Muda ou não muda esse atendimento do INSS? Eu achei, eu estava lendo sobre o atendimento, até para dar uma passada nessa conversa aqui. Não sei por que que é que tem tanto... Parece que o beneficiário fica completamente desamparado, né? É. Infelizmente, com o fechamento das agências aí, com o início da pandemia, os segurados, eles ficaram totalmente desprotegidos, sim. Por mais que tenhamos nós aqui do outro lado, os especialistas, as pessoas que ajudam, aquele segurado que ele tinha por hábito, ir à agência do INSS e conversar com o servidor, pedir informações no balcão do INSS com o servidor, essa possibilidade, hoje, ela já não existe mais. A agência do INSS de Patos de Minas não tem condições de cumprir o que está na portaria, o que foi divulgado agora no dia 4. Quando eu fui procurado pelo seu programa e também por outros meios de comunicação para falar sobre, eu entrei em contato com a agência e a orientação que me foi passada pela gerência aqui da agência é que nós não temos condições de voltar o atendimento ao público nos moldes da portaria. Estão sem servidores, a agência ainda continua fechada, a gerência executiva que atende a nossa agência aqui de Patos não passou nenhuma orientação diferente. Então, Patos de Minas continua da mesma forma, com atendimentos simplificados, que é para senha, para extratos de quinis, para extratos para imposto de renda, para os serviços mais simplificados. Os serviços mais complexos continuam sendo feitos através do 135, através do meu INSS ou através do sistema que tem parceria com a AB, quando você está representado por algum advogado. Então, Patos de Minas, infelizmente, continua da mesma forma. Eu ia entrar nos detalhes de como seria esse atendimento, mas nem vou para não confundir as pessoas, né? A gente não deve falar sobre isso. Se mudar alguma coisa, a doutora Kenner vem aqui e explica direitinho para a gente. Então, é só lembrando, atendimento simplificado, se você precisa de uma senha... A única coisa que está sendo entregue, assim, sem agendamento, pelo que eu estou vendo ali agora, né? Porque agora eu estou em frente à agência, pelo que eu vejo ali no dia a dia de atendimento, os guardas estão passando a senha inicial para a pessoa com identificação. Mudou o escritório? Eu mudei, estou de casa nova, graças a Deus. Aonde que é agora? Agora eu estou em frente à agência do INSS mesmo. Mas em frente de que lado? Do portal mesmo, da porta de entrada ali, 495. A senhora está na Tiradentes. Na Tiradentes mesmo. Na Tiradentes, muita gente chama ali de doutor Marcolino ainda, mas ali é... Ali ainda é Tiradentes. É Tiradentes que vai até na José de Santana, né? Então fica na Tiradentes de frente, do outro lado da rua. É, do outro lado da rua. O prédio tem um prédio novo. Se quiser achar a doutora Kenner, é na Tiradentes do outro lado da rua. Vai lá no INSS, é do outro lado da rua. É, vai lá tomar um cafezinho comigo, viu Gui? Ainda não fizemos inauguração, nós ainda estamos nos preparativos, mas estou muito feliz. Muito bem. Passo lá para tomar um café e ver o novo escritório. Tem uma pergunta aqui, doutora. A Maria está perguntando. Gui, boa tarde. Pergunta para a doutora. Como está sendo a prova de vida do aposentado hoje em dia? Por favor. Prova de vida, nós já falamos, né? Aqui em outros programas, a prova de vida agora passou a ser de responsabilidade do INSS. O segurado, ele não tem essa necessidade de se deslocar para fazer a prova de vida. continua sendo feito pelos canais. Se você acessa o meu INSS, se acessa o programa do SUS, carteira digital, título de eleitor, dessa forma, se faz empréstimo consignado, então é dessa forma aí que está sendo feita a prova de vida para os aposentados. Doutora Kenner, benefício rural. Tem alguma novidade em relação ao benefício rural, a aposentadoria usando o trabalho rural como referência? Olha, Gui, a aposentadoria rural pura, ela não sofreu modificação com a reforma da Previdência. Então nós continuamos aí com os requisitos. Aposentadoria rural para mulher, 55 anos de idade, para o homem, 60 anos de idade, comprovando aí os 15 anos imediatamente anteriores ao requerimento. O que que isso significa? Se eu faço um pedido hoje, eu vou retroagir 15 anos para trás. Então se nós estamos em 2022, nós vamos retroagir aí até... 2007? 2022, 2007... É, nós estamos bons na matemática, vai? Não, me dá meu telefone aí para eu fazer essa conta aí, porque eu... Então nós temos que comprovar aí o exercício de atividade rural até 2007. De matemática eu sou ruim, mas português eu agaranto, viu? Vamos lá, 97, né? 2007. Hã? 2007. Ele vai fazer cálculo... 15 anos, olha aí. Nós estamos em 2022, menos 15. 15? Eu falei, tem 15 mesmo, é. 2007. Ele conferiu, ele conferiu. Então nós temos aí, ó, 15 anos de exercício de atividade rural, imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Então se eu faço o requerimento administrativo hoje, eu tenho que retroagir pelo menos até 2007, comprovando o exercício de atividade rural, mesmo que de maneira ininterrupta. O que que significa de maneira ininterrupta? Você pode ter exercido outra atividade, uma atividade urbana, por exemplo. Você vai excluir esse período da atividade urbana e vai cumprir os 15 anos de atividade rural. Isso pra atividade rural pura. Agora, eu tenho também a possibilidade, Gui, de utilizar o período rural pra fugir dos efeitos da reforma da Previdência, por exemplo. Se eu trabalhei anteriormente na zona rural e houve a migração pra área urbana, exerci atividade na área urbana, na aposentadoria por tempo de contribuição, eu ainda consigo utilizar o tempo rural pra atividade por tempo de contribuição. A reforma da Previdência estabeleceu o tempo mínimo pra mulher de 28 anos e para o homem de 33 anos. Esse período é calculado até 13 de novembro de 2019. Então, entrou a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019, se a mulher tiver com 28 anos e o homem com 33 anos de tempo de contribuição, ele pode verificar em qual regra de transição ele vai entrar. E pra somar esses 28 anos e 33 anos, pode ser utilizado o tempo rural. Recentemente, nós tivemos decisão dos tribunais superiores reafirmando que você pode reconhecer o serviço rural, inclusive, anterior aos 12 anos de idade. Então, você pode... Suponhamos, a partir dos 12 anos de idade, você vai até o casamento ou até a primeira atividade urbana, utilizando esse tempo até novembro de 1991, sem precisar indenizar. Então, o período rural, ele pode ajudar tanto aquele trabalhador que continua na zona rural, que continua exercendo a sua atividade em regime de economia familiar ou individualmente, ou também pra aquele que veio pra cidade, mas que teve o seu histórico de serviço rural. Quer dizer, você pode usar duas modalidades de prova, né? Pra prova simples... Pra atividade rural pura... Ou mista. Por tempo de contribuição, e ainda a atividade por idade híbrida ou mista. Que é aquela também que você soma a idade, que você tem que ter a idade hoje de 65 anos pro homem, e pra mulher esse ano é 61 anos e 6 meses. A diferença dela é que você vai observar a idade da atividade urbana. E também que ela não precisa indenizar, mesmo posterior ao período de 1991. Então, a atividade por idade... A aposentadoria por idade híbrida também utiliza o tempo rural e dá pra salvar muita gente aí da reforma. Aqui tem uma pergunta aqui da Cristiane, eu achei interessante, até pra eu agregar um outro questionamento nisso aqui. Ela diz o seguinte, meu pai tem 70 anos, 12 de contribuição, trabalha como mecânico de máquina agrícola, sempre trabalhou sem registro, ele consegue aposentar? Você vai responder essa pergunta. Se ele consegue aposentar, tem só 12 anos de contribuição. E essa profissão, por exemplo, se a pessoa trabalha na área agrícola, tem muito disso, né? É mecânico e outras atividades que ele pratica em função da produção agrícola, mas que não é efetivamente na produção agrícola. Isso conta, assim, também como... Como mecânico de máquina agrícola, ele não vai entrar como rural, ele vai entrar na atividade urbana. Agora, se ele está trabalhando a terra, você tem que observar qual que é o objetivo do trabalho rural. É aquele que trabalha a terra, que tira da terra o seu sustento. Então, se ele é um mecânico de máquina agrícola, ele não está trabalhando a terra, ele está trabalhando o implemento que trabalha a terra. Se ele for o operador da máquina... Se ele for o operador da máquina, ainda tem, se for no Juizado Especial, ainda tem uma diferenciação. Alguns entendem que ele é trabalhador rural, outros entendem que não. Então, vai depender em qual período você vai trabalhar. Se eu não estiver enganada, no administrativo também, no INSS, o tratorista não é considerado trabalhador rural. Então, nós temos que verificar qual que é o objetivo ali, qual que é a... Mas, no caso do pai da Cristian, volta para a minha pergunta aí. Ele tem que cumprir, Gui, a carência de 15 anos de contribuição. Ela está dizendo aí que ele trabalhou... Ela tem 12. Ele tem 12. A partir de 2011, já é exigido aí os 180 meses de carência. Carência significa pagamento em dia para o contribuinte individual. Aquele que é empregado, como a obrigação tributária não é dele, a gente não fala em pagamento fora do prazo. Apesar que, com a reforma aí, nós tivemos algumas... Algumas surpresas, né? Com o decreto. Mas aqui, 70 anos de idade, ele tem 12 anos de contribuição. Nós estamos... 2022, 11 anos. Então, ele vai precisar de 15 anos de contribuição. 180 meses de carência. Ele vai ter que contribuir mais 3 anos. É, mas olha a informação dela. Sempre trabalhou sem registro. Isso é um crime, gente. O trabalhador que aceita trabalhar sem registro, olha que chega no final, dá isso aqui. Com 70 anos de idade, ainda não conseguiu se aposentar. Mas é possível, se ele tiver pelo menos um início de prova documental, prova material, se tiver algum documento, é possível fazer ação declaratória para reconhecimento do vínculo empregatício. porque para o reconhecimento de vínculo, ele é imprescritível. Se a gente estivesse falando em verbas recisórias, aí já deveria, já passou os dois anos, o período de entrar com a ação trabalhista. Então, quer dizer que a resposta é pode, mas depende. Pode, mas depende. Se ele fizer a ação declaratória, uma ação trabalhista para reconhecer o vínculo e completar os 15 anos, ele aposenta. Ou então ele vai ter que contribuir mais 3 anos e se aposentar aos 73, quando ele teria direito aos 65. É um absurdo, né? Avanusa, gostaria de saber se mudou alguma coisa na forma de contribuição do contribuinte individual. Ainda é feita pelo GPS, Guia de Previdência Social? É, é feito da mesma forma. Na forma de contribuição, não. O que houve modificação com a reforma, que as pessoas têm que ficar atentas, é que o valor de contribuição abaixo do mínimo, ele não conta nem para carência e nem para tempo de contribuição. Mesmo que seja empregado. Então, se é um empregado que não cumpre a jornada de 8 horas, que vai receber menos que o salário mínimo, ele tem que complementar. Porque senão não entra na contagem nem de tempo de contribuição, nem carência. A Elisabeth, minha mãe recebe um salário da pensão por... Da pensão de viúva. Por viúvez, né? Tem 6 meses de carteira assinada urbana, ela tem 74 anos, tem direito a benefício por idade? Não. Infelizmente não, porque ela não tem os 180 meses de carência. Então, Elisabeth, não tem jeito. Ela só tem direito a outra aposentadoria se for por invalidez, né? É, porque aí se ela contribuiu 6 meses e ela começou a contribuição, ela entrou na Previdência sem nenhuma doença pré-existente, se ela ficar incapacitada, ela terá direito ao benefício por incapacidade. Mas, do contrário, ela só vai se aposentar depois que cumprir a carência do benefício de 180 meses. Olha aí, começa a pipocar outros assuntos aqui que são também interessantes, doutora. Rony Von. Oi, boa tarde. Estou afastado pelo INSS e a empresa cortou o meu plano de saúde. Como faz? Bom, acionar a Justiça do Trabalho, né? Porque o INSS... Aí é um outro caminho, né? É um outro caminho. Lembrando que, ó, ele falou que ele está afastado, ou seja, ele está em gozo de um benefício por incapacidade. Seja ele auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele suspende o contrato de trabalho. Então, se é a suspensão, ele vai manter todos os direitos que ele tem. Então, tem que verificar aí qual que é o acordo com a empresa, que tipo de plano de saúde que é, se é co-participativo ou não. Mas aí ele tem que procurar... A Justiça do Trabalho. Misael Silva, depois do deferimento do benefício no período de 3 de 22 a 3 de 23, mês 3, né? De março de 22 a março de 23, o que devo fazer para começar a receber? Bom, Misael, aqui não dá para entender se o seu benefício, ele foi concedido administrativo ou judicial, se é por idade ou se é por incapacidade. É um benefício por período, assim? Você vai receber tanto tempo? Pelo que eu estou entendendo aqui, isso que eu ia falar, que provavelmente é um benefício por incapacidade, porque ele está com o delimitado. Mas por um ano só? A incapacidade... É, incapacidade. Provavelmente o perito fixou a data de início de benefício em março de 2022 e disse que em março de 2023 vai cessar. Depois de 24 horas que ele já sai, já sai o resultado da perícia, ele pode aguardar uns 15 dias, mais ou menos, que ele vai receber a carta de concessão do benefício. Lá vai vir o valor que ele vai receber, qual que é o banco que ele vai receber. E chegando próximo, a cessação do benefício, que está marcada aí para março de 2023, uns cinco dias, seis dias antes do encerramento da cessação do benefício, se ele não tiver recuperado a capacidade laborativa, ele pode fazer o pedido de prorrogação do benefício. Se ele continuar incapacitado e não fizer a prorrogação do benefício, ele vai perder o direito e aí vai ter que aguardar 30 dias e fazer um novo requerimento. Tá bom, doutora. Mais alguma coisa a respeito do benefício rural, não? Eu queria que você... É, chamar atenção mesmo aqui aos nossos, né, o pessoal aqui da região, que eles têm direito, sim, de ter esse tempo rural reconhecido. Vamos buscar documentos, vamos atrás de documentos. Não é fácil, né, Gui? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia, né? É, verdade. Hoje mesmo eu atendi uma cliente dizendo que está com dificuldade de achar os períodos rurais, porque muitas vezes é de 1970, de 1980, então às vezes no sindicato não tem documento. Aí faz por uma declaração de um proprietário? Não, não pode. A gente não pode preparar provas hoje. Nós temos que ir com provas que a gente já tem lá atrás. Então, lá, o artigo 106 da lei 8.213, ele traz um rol exemplificativo dos documentos que comprovam a atividade rural. Então, lá nós vamos ter a escritura da terra, o ITR, CCIR, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de batismo, prontuário médico, declaração do posto de saúde da família, declaração escolar. Então, muitas pessoas que estudaram na zona rural, a Secretaria de Educação do Estado ou do município, eles vão emitir uma declaração dizendo que naquele período aquela pessoa estudou lá, filha de fulano, trabalhador rural, residente na fazenda gameleira, por exemplo. Então, assim, não é fácil, mas é possível. Eu já fiz contato com o INCRA também em Belo Horizonte. Algumas vezes eu tive sucesso, outras não. Ou seja, nós temos que ir atrás do benefício, porque o período rural, ele pode salvar muitas pessoas dos efeitos da reforma da Previdência. E também pode reconhecer o trabalho daquele que traz a comida à nossa mesa, né? Sim, claro. Então, nós temos sim que valorizar os trabalhadores rurais e apoiar e incentivar que é possível sim conseguir o benefício. Aquele trabalhador também que trabalha de carteira assinada, ou seja, ele não está em regime de economia familiar, mas ele exerce atividade rural, ele tem a mesma prerrogativa de se aposentar com 55 ou 60 anos. Então, é um assunto bastante importante mesmo de chamar atenção para não desistir, porque as pessoas vêm na primeira dificuldade e desistem daquele requerimento, tem a primeira análise do requerimento indeferido, desiste, não. A esfera administrativa, o recurso administrativo para o serviço rural, ele é bom. Então, às vezes, tem negado aqui na agência, mas o CRPS, ele muda, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele tem os enunciados, ele tem uma jurisprudência administrativa favorável ao trabalhador. Está muito bem. Coloca só mais uma aqui, que veio aqui na tela. Coloca ela aqui na tela, é uma pergunta, a doutora vai responder rapidinho para a gente. Tânia, boa tarde, doutora Kenes, tenho 57 anos, 32 anos de contribuição, já posso aposentar, né? Tânia, provavelmente, mas é recomendável que você faça, a análise do seu caso, porque se ela está com 32 anos hoje, nós vamos retroagir 4, porque nós estamos em 2022, então lá em 2019 ela estava com 29? 29, 28 anos. 28 anos, então lá em 2019, na época que a reforma entrou em vigor, ela estava com 28 anos. Então, muito provavelmente, sim. 28 anos de contribuição. porque para ela entrar na regra de transição, ela tem que estar em 13 de novembro de 2019 com 28 anos. Se hoje ela está com 32, provavelmente sim, mas tem que analisar o caso concreto, lembrando que as informações que constam do Cadastro Nacional das Informações Sociais do CNIS, muitas vezes contém erro. então nós temos que confrontar as informações com o carnê para aquele que é contribuinte individual e com a carteira de trabalho e contra-cheques para aquele que é empregado. Jamais confiar no cálculo que vem lá no simulador da Previdência porque ele tem muito erro. Muito bem, se você quiser encontrar a doutora Kenia, o escritório dela agora, eu falava com o meu amigo João, o gabinete, o escritório dela agora é de frente para o INSS, não tem erro ali, de frente para a agência do INSS, na Tiradentes, você chega na agência do INSS, olha para lá e fala, é ali, atravessa a rua e chega lá. E eu vou lá tomar um cafezinho. Vamos lá tomar um café, Gui, eu estou muito feliz, é um reconhecimento mesmo de muitos anos de estudo, desde que eu me formei eu me dedico à área previdenciária e hoje é uma realização de um sonho, estar com o meu escritório em frente à agência do INSS, é estratégico, sim, gosto, amo a minha profissão e eu tenho certeza que com ela, através do meu trabalho eu ajudo muita gente. Então, você é um parceiro e eu só tenho a agradecer a você, a NTV, todas as oportunidades, todas as portas que você me abriu até hoje. E agradecer nada, a senhora nos ajuda muito aqui. para ir lá tomar um cafezinho. Vou lá, vou lá sim. Obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço, pode rodar. Muito bem, mostramos aí para você o quadro O Advogado do Povo, hoje com a doutora Kenia Araújo e ela volta sempre aqui. Ela é nossa parceira aqui, sempre aqui no nosso programa. Antônio, vem para cá, Antônio. O Antônio é atleta patrocinado pela C1000 e está aqui participando. Você está com cara de menino, rapaz? Isso, tem só 18 anos. Quanto? 18. Completei 18 agora, de 8. Eu pensei que você está com cara de 12, não é? Não, não. Não? Tem 18? De novo, 18. Que bom. E você pratica mountain bike, é isso? Isso, pratico mountain bike desde os 14. Por que você se interessou por esse esporte? Escolheu a mountain bike? Eu sempre gostei de andar de bicicleta, sabe? Aí minha mãe sempre me incentivando. E minha primeira competição foi minha mãe que me incentivou. Foi a Maratona do Milho 2018. E eu sempre gostei, sabe? Fui me interessando cada vez mais e dedicando. Fui evoluindo. Muito bem, parabéns. Treina muito, não? Cinco vezes na semana. Cinco? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. É? Por que você pula a quinta-feira? É o dia de descanso. Tem que ter um descanso. Tem que ter um descanso também. Isso faz parte, né? Da preparação. Isso faz parte da preparação. O descanso é parte do exercício também, né? Isso, parte da preparação. Perdão. Muito bem. E a alimentação? Eu sigo a alimentação balanceada. Eu evito comer alimentos que não fazem muito bem, porque ajuda a performance. O que é que não faz bem para um atleta? Eu evito alimentos industrializados. É o que eu mais evito. Muito bem. Mas toma o leite semil. Tomo. O leite semil eu tomo sim. Porque esse aí não tem nenhum problema. você está lá. Leite semil, não. Uma coisa que a gente sempre pergunta aqui, quando o atleta vem aqui, na sua modalidade, qual que é o grande desafio mesmo, Antônio? O maior desafio para mim é conciliar com a correria do dia a dia. Com escola, fazer de casa. Você estuda? Você faz o quê? Estudo. Estou no terceiro ano do ensino médio. Você estuda onde? Colégio e equipe. Colégio e equipe. Está aí. Queria perguntar para você a respeito do seu patrocinador. Nós temos hoje uma ação da Semil nesse campo, patrocinando o esporte, trazendo oportunidades para os atletas participarem de competições importantes, dando suporte para o atleta. Qual que é a importância da Semil na sua carreira, na sua prática de esporte? Como é que é isso aí? Então, sem a Semil, eu não iria conseguir continuar no esporte, porque, querendo ou não, é um esporte bem caro, que tem bastantes custos. Com viagem, manutenção da bicicleta, tudo mais. Que prova você tem aí pela frente? O que você vai participar agora? Eu ainda tenho que ver a próxima prova, mas esse domingo agora eu acabei de correr a Maratona do Cerrado, em patrocínio, fui campeão na categoria. É mesmo, campeão, rapaz? Que categoria que você disputa? A Júnior. Parabéns para você, ué. Categoria de 14 a 18 anos. Minha idade. Trazendo um título para a Pato de Minas. Isso. Está certo, Antônio. Sucesso para você. Os resultados das suas próximas competições, você traz aqui para a gente contar para a população aqui. Está bom? Volta, eu agradeço pela participação do programa aqui e agradeço a CEMIL por todo o apoio. Muito bem. Continua tomando chocomil, Black. Isso, chocomil. Dá uma força danada. Bem gostoso. Grande abraço para você, Antônio. Obrigado. Obrigado pela sua participação aqui. Vamos tocar em frente aqui. Já é 1h09, 1h08 agora. Olha, está aí na tela da sua televisão. E agora está na hora de falar para você no nosso WhatsApp. O povo falando comigo na tela da televisão. Então, vamos lá, Diego? Não sei se não te atrapalhar muito aí. Vamos lá. Vamos lá. O Altino, Gui. Vamos lá. Cadê? Deixa o Altino aí, meu filho. Não? Cadê o Altino? Hã? Ah, muito. Muito bem. Se for pergunta, manda lá para a doutora Kênia. Ela responde e você devolve aí para as pessoas. Edgar, boa tarde, Gui. Manda um alô para minhas irmãs Débora e Beatriz. Elas estão ligadas no seu programa. Débora, Beatriz, obrigado pelo carinho da audiência, viu? Maria, olá, boa tarde. Manda um abraço para a aparecida Emily e a Ana, que sempre assistem o seu programa. Emily e a Ana, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. A Lourdes, boa tarde, Gui. Manda um abraço para os meus filhos. E Daíl, Jefferson, Diula, ou Giulia, Giulia e Leonidia. E um abraço para você, Gui. Para você também, Lourdes. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Val, Denise Lima, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu sobrinho, João Lucas, que faz aniversário hoje. João Lucas, parabéns para você. Muita felicidade. O WhatsApp está aí na tela. Pode continuar mandando a sua mensagem aí através do nosso WhatsApp. A gente conversa na tela e você salva todo mundo aqui. Deixa eu falar agora a Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. É a promoção do milhão nos 30 anos das Óticas Diniz. Comprou óculos, concorreu a 1 milhão em prêmios, tem salários de 30 mil por mês, 30 sorteios de 10 mil reais e prêmios todos os dias. As melhores marcas pelos melhores preços. Participe. Aqui comigo a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Boa tarde, Gui. Tudo bem com você? Trazendo coisa nova aí? Trazendo coisa nova. Todo dia que você vem aqui tem coisa nova. Tem coisa nova e hoje em especial trouxe algumas peças que estão com 50% de desconto. Então está toda a loja com uma promoção muito bacana. Tem um show de prêmios também que está valendo. E outra promoção que eu trouxe hoje que deu a louca no nosso diretor. E ele simplesmente colocou 30 armações. Os primeiros 30 clientes que chegaram na loja, a gente tem armações separadas. E você vai pagar somente a sua lente. Você não vai pagar armação. Então trouxe aqui alguns modelinhos para me mostrar para vocês que está com esse desconto de 50% e também que está saindo de graça realmente na nossa promoção Relâmpago. Esse modelinho aqui primeiro é o modelinho que acabou de chegar lá na loja, no metalzinho. Esse modelinho era R$180,00 esse óculos. Ele está saindo a R$90,00. Então é um óculos que está super na moda, nesse estilo mais redondo. Uma peça super resistente. Então a gente mostra realmente a qualidade. A gente está fazendo essa promoção, mas ainda com peças muito resistentes. Esse outro também numa base bem delicada. Um óculos que não marca o rosto. Se você observar, ele já é num tom de rosê, né? Um estilo mais quadrado um pouquinho. Então é um óculos muito bonito que dá para você fazer, por exemplo, com tratamento anti-reflexo, né? Vocês observarem, vai ficar uma lente mais discreta, né? Não vai marcar no rosto. Então você que quer tirar uma foto, quer a noite numa festa, né? E você que não quer um óculos muito chamativo, muito extravagante, pode ir lá na loja. Porque a gente tem várias armações nesse estilo aqui para você adquirir com esse desconto 50%. E agora esses modelinhos que eu vou mostrar são algumas peças. Mas a gente tem 30 óculos lá separados para vocês, de graça. Então vocês vão adquirir somente a lente, que realmente está imperdível, viu? Esse aqui primeiro, ó, eu vou colocar ele. Depois eu até pedi o Gui para colocar para mim. E esse modelinho aqui é um óculos unissex. Então aqui para vocês verem, eu coloquei, né? Simulando também a lente aqui com anti-reflexo. Mas o Gui vai colocar agora, vocês vão ver, que é um óculos que dá tanto para homem quanto para mulher. Se bem que para mim, fica tudo bonito. Fica bom, né, Gui? Tudo encaixa bem. Olha esse modelinho para o Gui. O tanto que ficou discretinho no rosto dele também. Super leve. Esse aí ele está saindo de graça, Gui. Você indo lá na loja, você vai adquirir somente a lente. Você não vai pagar armação. É mesmo? Está saindo de graça. O Fabiano deu a louca nele. Ele falou, vou colocar 30 armações em comemoração aos 30 anos das óticas de NIS. A gente vai realmente dar de graça essas 30 armações. Vocês vão adquirir somente a lente. Vai fazer o seu óculos, óculos de grau. Corra lá, ó. Armação de graça, armação de primeira. Não se desesperar nem acabar o programa. Pode ir lá que tem mais modelinho lá guardando vocês. Corre lá. Porque aí você vai escolher a sua armação de graça. Vai pagar a sua lente. Vai escolher uma lente de qualidade, né? E vai pagar um super, super bom. Esse é o modelinho também masculino, Gui. Super discreto, não marca realmente no rosto. Uma cor muito bonita, que é um bronze, né? Uma cor mais escura na parte de cima. Gostei. Olha o seu bem. Encaixou bem no seu rosto também. E pra aquela pessoa também que quer um modelinho mais, assim, esportivo, né? Uma peça que já marca um pouco mais. A gente tem várias opções também nesse estilo. Isso aqui também vai ficar bacana pra mim. É mais estilo quadrado, né? Um modelinho mais quadradinho. Encaixou super bem no seu rosto também. Mas já marca um pouco mais, né, Gui? Você que gosta de uma coisa mais discreta. Vai dar personalidade. É, igual eu falo com o cliente, a gente identifica muito isso lá na loja. O que é o estilo de cada cliente, o formato, o que é que encaixa bem. Então a gente presta toda essa consultoria especializada realmente lá pra vocês. Então correm lá, porque são peças limitadas, tá? Então vocês vão ficar sem, vocês vão correrem lá agora pra adquirir esses modelinhos. Trouxe aqui esses modelos masculinos, mas tem várias peças femininas, tem óculos muito bonitos. E lançamento, não é peça, como se diz, antiga, não. É tudo que tá em alta mesmo. Eu fui lá na ótica Zinice e tô escolhendo essa armação aqui. O que você acha? Muito discreta. Muito bonita. Bonita, né? Muito bonita. Uma cor bem diferente, bem moderna, né? Tô trocando a minha lente. Já é... E é uma peça exclusiva, né? Igual esse modelinho que você vai adquirir, é um óculos exclusivo que a gente tá trabalhando agora. Que é a linha da Jaguar, né? Que é um óculos muito conhecido mundialmente. É uma marca de carro muito conhecida, né? Então é um produto muito especializado que só nós trabalhamos aqui no caso. Vai ficar faltando o carro, já tô providenciando. O carro tá providenciando, Gui. Aí que você vai andar com o óculos da Jaguar e o carro. E o carro da Jaguar. Tem abraço aí? Vamos lá. Tem abraço hoje. Abraços especiais hoje pra dona Julieta Cortes, do Nova Floresta. Tatiane Maria, do bairro São Francisco. A Tânia Maria, do Alto Colina. A dona Cicélia Maria e o seu Arnaldo, também do Alto Colina. E manda um abraço especial também pro Carlão e pra esposa. Delma e o filho Carlos Cauã. Foram lá na loja, compraram o óculos e mandaram falar pra você. Gui, que ficaram super satisfeitos, viu? É mesmo? Muito satisfeitos. Pediram pra eu colocar o óculos aqui de novo, que tava ali na... E olhar pra câmera. Aí, ó. Tô olhando pra câmera. Hã? Fiquei bem? Ficou bem demais. Encaixou super bem. Tudo bem? Dá pra ter a sua opinião. Aí, se eu fiquei bem... E essa promoção... Tem esse aqui... Tem esse também, ó. E tem esse aqui, ó. E tem outros também, viu, Gui? Trouxe uns modelinhos só, realmente, de almoça, pras pessoas irem lá e adquirirem. Porque tá imperdível mesmo essa promoção relâmpago. Óticas de Elis, fica na Major Gote, 894. Você tá lá esperando todo mundo. Estamos lá esperando vocês. Grande abraço pra você. Até mais, Ana Paula. Tchau, tchau, tchau. Como dissemos no início do programa, um homem de 29 anos foi assassinado dentro da própria casa. Tá na hora de falar de novo desse assassinato. Esse crime aconteceu ontem à noite, lá na cidade de Presidente Olegário. A vítima foi morta com um único tiro no peito. Os suspeitos do crime que estavam de tocaia em frente à casa da vítima ainda não foram identificados. Vamos saber dessa história. Põe aí na tela. Pode rodar. A polícia ainda está atrás do suspeito de assassinar com um único tiro, o jovem de 29 anos, João Vitor Teixeira, na cidade de Presidente Olegário, vizinha aqui, Patos de Minas. Esse crime aconteceu lá na rua Edgar Evangelista, no bairro Andorinhas, Quando a polícia chegou no local, a vítima já estava caída próximo a uma escada e várias cápsulas foram encontradas calibre 9mm. Eu vou conversar agora com o Tenente Moura, da Polícia Militar, que vai detalhar um pouco sobre esse crime. A vítima, então, foi morta com apenas um único tiro, mas o suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo. Sim, a sua informação está correta? Ontem, por volta das 23 horas, a Polícia Militar, de Presidente Olegário, foi acionada para comparecer no endereço, tendo-se em vista que o denunciante informou que tinham ocorrido diversos disparos de arma de fogo no local. A Polícia Militar compareceu e, ao chegar na residência, percebeu diversas perfurações no portão da residência da vítima e diversas cápsulas espalhadas pelo chão. A Polícia Militar, então, entrou e localizou, como bem dito, por você, próximo à escada, o corpo da vítima. Foi feito um intenso rastreamento no local para verificar se os autores ainda se encontravam, contudo, já haviam evadido. Uma nova informação que a Polícia Militar recebeu é de que esses dois ou mais autores, eles estariam escondidos no matagal, aguardando a vítima chegar. Posterior ao crime, eles evadiram, tomando a direção AMG 354. A Polícia, então, acionou a perícia e, nesse mesmo instante, também outras equipes começaram um rastreamento na tentativa de localizar os autores. Agora, um suspeito chegou até a ser abordado pela Polícia, mas não seria o principal suspeito desse crime, né? Exatamente. As informações foram chegando, a Polícia Militar, ela recebeu algumas informações e foram fazer as verificações. Contudo, referente ao crime, não há ainda uma motivação e também não há também ainda a autoria que teria levado a esse crime bárbaro. A vítima, ela tinha alguma passagem pela polícia que pode ajudar na investigação que vai ser feita pela Polícia Civil? Sim, a Polícia Militar já conhecia esse autor e já tem algumas passagens pela polícia. E, quando a perícia chegou no local, após os trabalhos periciais, eles verificaram, a Polícia Técnica verificou, que foram efetuados 12 disparos com uma arma de 9mm, provavelmente uma pistola 9mm. E esse material foi recolhido, a Polícia Técnica continuará trabalhando. E a Polícia Militar também continua fazendo os rastreamentos para tentar identificar e prender esses autores. Agora, Tenente, para finalizar, como que a população pode ajudar a vocês, que trabalham juntos também com a Polícia Civil, repassando as informações, realizando diligências? Sim, a participação da população na prestação do serviço de segurança pública, ela é fundamental. Então, a população pode estar ligando no 190, pode estar fazendo denúncia também através do telefone 181. A identidade de quem fornece essas informações tem total sigilo, então pode confiar, pode ligar para a Polícia Militar. E toda denúncia que foram feitas, a Polícia Militar terá o cuidado para averiguar todas e de forma sigilosa. Muito obrigado, Tenente, pelas informações. Até o momento, a informação aqui são duas pessoas envolvidas. E as informações do Instituto Médico Legal é que esse jovem foi atingido por um único tiro, que atingiu o lado direito do peito. Foram 12 disparos, mas apenas um único tiro tirou a vida desse jovem. Portanto, está aí, essas são as primeiras informações a respeito desse crime lá em Presidente Olegário, né? E vamos aguardar aí agora o trabalho de investigação, porque é preciso prender esse pessoal para saber a motivação, para saber o restante da história, a história que está por trás desse assassinato, dessa execução lá em Presidente Olegário. É uma execução, né? Então, nós vamos saber com o trabalho da polícia, com o andamento aí das investigações, com a abertura do inquérito agora. A Polícia Civil vai abrir o seu inquérito, a Polícia Militar ainda está correndo atrás, ainda está diligenciando, para saber, para ter mais informações e para possivelmente até prender os autores desse crime. Vamos aguardar aí esse trabalho para a gente trazer para você essas informações. Em princípio, a gente sabe que foi uma execução, tem todas as características de ser uma execução. Parece que lá no local não teve nem luta, porque 12 tiros, esse rapaz devia estar correndo desses tiros aí, acabou um tiro acertando no peito, no lado direito, e ele acabou desfalecendo, acabou morrendo. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você do Posto Água Limpa, Posto Quem e Posto Terra Nova, Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Nos três postos, combustível de primeira qualidade, você dá uma ducha no seu carro, você pode estar ali, usar a loja de conveniência, todo o conforto para você colocar no tanque de combustível do seu carro, o melhor combustível da cidade, garantido pelo proprietário do posto. E lá também tem convênio com a sua empresa, viu? Você pode fazer um convênio com a sua empresa. Eles aceitam também o cartão Vale Card para desburocratizar esse atendimento. Você chega, abastece, acerta e sai rápido, sem perder tempo no posto com abastecimento, tá? Posto Água Limpa fica na Major Gote, lá pertinho do antigo Balão da Vox. O Posto Quem, na Ponto Chique 224 Vila Garcia. E o posto Terra Nova fica ali na JK nº 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Vamos lá de novo para o nosso WhatsApp. Hoje o povo está fazendo aí para nós, hein? Vamos lá. A Ilma, boa tarde Gui, manda um abraço para o meu grande amigo Arnaldo, lá no bairro Santo Antônio. Arnaldo, um abraço da Ilma para você, Arnaldo. A Fátima, boa tarde Gui, manda um abraço para os meus sobrinhos Miguel e Gabriel, tá mandado. Fátima, obrigado pela sua participação. A Marli, boa tarde Gui, parabéns pelo programa. Manda um abraço para o meu esposo Lázaro Rocha e para a minha neta Alice, um ótimo fim de tarde para você. Para você também, Marli, obrigado pela participação. Kerlen, boa tarde Gui. Parabéns pelo seu programa, manda um abraço para a minha mãe Cleusa, os meus filhos Camille e Isaac e sobrinha Roberta. Tá mandado, Kerlen, obrigado aí pela participação. Cleonice, boa tarde Gui, seu programa está com muitas informações boas. Estou aqui ligada e te assistindo. Obrigado Cleonice, continue aí conosco sempre e mandando a sua mensagem. Aqui você participa, quarta-feira, amanhã tem sorteio da promoção Copatos Visita Sua Casa. Mande aí a sua mensagem para participar dessa promoção. Basta escrever, promoção Copatos Visita Sua Casa. Basta você escrever isso aí, você já estará participando aqui do nosso programa. Combinado? Então mande aí através deste WhatsApp que está aqui. Ah, bom mesmo é sentir que não estamos sozinhos e para cuidar do nosso bem maior, conte com a maior cooperativa de saúde do mundo para estar ao seu lado. Você sabia que a Unimed Patos de Minas tem um plano de saúde para a pessoa física? Isso mesmo, um plano só para você. Ter um plano Unimed é mais que vantajoso, é mais saúde, segurança e proteção para você e sua família. Contrate agora mesmo sem burocracia. Entre em contato com os consultores de vendas da Unimed pelo direto no WhatsApp, que está aí na tela. Esse WhatsApp está aqui, se você preferir, pode ir lá na unidade comercial, é aqui no centro da cidade. Olegário Maciel, 413, fica entre a Getúlio Vargas e a doutor Marcolino. Unimed Patos de Minas, cuidar de você, esse é o plano. Vamos lá com a Dona Iana. Dona Iana, o povo já cansou aqui, vamos lá, você agora, vamos dar notícia. Pois é Gui, só para atualizar vocês aí de casa, na realidade é uma atualização sem novidades. Nós divulgamos aí no início do programa que um feto foi encontrado no lixão na cidade de Rio Paranaíba hoje. E aí até o momento não se sabe ainda mais detalhes, esse feto está sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui em Patos de Minas. Não se sabe as circunstâncias, se foi abandonado lá esse feto ou se ele foi localizado em meio a um lixo que havia sido transportado para esse lixão. Mas nós continuaremos aqui apurando caso, buscando informações para trazer para o nosso telespectador. Uma outra situação, Gui, que eu chamo a atenção da população também, para o NTV News hoje e para amanhã aqui no nosso programa, é em relação a um assassinato que ocorreu aqui em Patos de Minas em 2017, Reinaldo Caixeta. Esse caso, depois de tantos anos, quase cinco anos, foi desvendado aí, o inquérito foi encerrado pelo doutor Luiz Mauro e as informações divulgadas hoje. E amanhã a gente traz mais detalhes aqui no programa, Gui. Esse crime é aquele lá do motel, né? É um crime que aconteceu, que teve uma circunstância de um motel ali atrás da Avenida JK. A vítima foi encontrada praticamente com o pescoço degolado, um crime muito bárbaro. E esse suspeito aí, que foi indiciado pela polícia civil, ele estava preso por uma outra situação e acabou agora, depois de quase cinco anos, confessando o crime e disse que a motivação estaria relacionada a uma dívida. Muito bem. É aquele que eles estavam no motel, aí saíram, esse crime deve ter acontecido dentro do carro ou ali próximo do carro, porque ele foi levado para um outro local fora do motel, ali nas proximidades do motel, né? Como é que chama aquele bairro ali? Não sei o bairro ali. Mas foi levado para ali, cortado o pescoço, deixado ele lá, a pessoa entrou de novo no carro, voltou para o motel, deixou o carro no estacionamento do motel, na garagem do motel, tomou banho, trocou de roupa e foi embora. E a polícia civil agora deslenda esse crime e nós estamos aguardando a divulgação aí, porque o nome ainda não foi declinado, né, Oaiandra, pela polícia? Não, por conta dessas questões agora de lei de abuso de autoridade, é bem difícil a polícia declinar esses nomes, né, Gui? É, mas agora não tem mais, é fato, né? Para o pessoal de casa entender, esse crime aconteceu atrás de uma empresa da Coca-Cola, aqui em Pato de Minas, não, aquela parte industrial ali. Muito bem, aí, e o motel está ali do lado também, foi onde aconteceu o crime, ou parte do crime, ou a premeditação, ou o planejamento do crime, os dois estavam ali, o autor e a vítima, e eles saíram, foi praticado o crime, o carro voltou para o motel, foi guardado na garagem, tudo como eu expliquei aqui, amanhã a gente revive esse crime para você e traz as informações aí da polícia civil, e a gente precisa do nome, né, precisa do nome, porque, ah, nós descobrimos, descobriu, e aí? Eu quero o nome, a lei de abuso de autoridade não deixa revelar o nome, não é uma barbaridade esse negócio, né? O cara está indiciado, esse indiciamento é um fato, né, um fato inegável, isso é verdade, precisa divulgar isso, contar para a população, né? Mais alguma coisa aí, dona El? Por enquanto é isso, Gui. Ah, muito bem, deixa, eu tenho um recado aqui para você, eu quero falar para você da Credipatos, atenção, você que é funcionário público municipal, estadual ou federal, Você sabia que pode fazer a portabilidade do seu salário para o Cicobi Credipatos? Na Credipatos você é dono, conta com uma das melhores soluções financeiras, linhas de crédito, com as melhores taxas, opções de investimentos, seguros, consórcios e muitas outras vantagens. Abra uma conta e faça a portabilidade do seu salário para o Cicobi Credipatos. É rápido, é fácil. Falou o Cicobi, pensou o Credipatos. Sofrando com os transtornos causados pelas valas e buracos, um morador de Arraial dos Afonsos faz um apelo para que a prefeitura realize a manutenção da estrada. Vamos lá então, põe na tela. A nossa equipe está aqui na estrada que liga a comunidade de Arraial dos Afonsos a Patos de Minas. E a reclamação dos moradores dessa região é com a falta de manutenção da prefeitura na estrada. E como você pode observar nas imagens de Diego Braga, a estrada está em péssimas condições. Nós temos valas nos dois sentidos da estrada, o que impede que dois veículos possam transitar tranquilamente. Se você observar, as valas têm muita profundidade e os carros têm dificuldade de transitar por ela. Um dos moradores de Arraial dos Afonsos está aqui conosco para falar a respeito das condições da estrada. É o Hamilton. Hamilton, você utiliza a estrada umas quatro vezes ao dia para trabalho, para ir até a cidade, levar os filhos para a escola. E quais são as dificuldades que você enfrenta aqui? Mateus, a dificuldade que a gente enfrenta é a má condição da pista. É o risco que a gente motorista passa diariamente, uma vez, duas, até quatro vezes por dia, que é o meu caso. A prefeitura, desde 2020, não faz a manutenção que tem que ser feita. Faz aquele serviço de passar patroa, espalhar a terra para as valas, onde já teve até acidente de outros veículos achando que a pista era mais aberta e caiu na vala porque jogaram napa de poeira por cima. Então, o perigo disso daí é a gente acidentar, cruzar com outro carro, é um fluxo muito alto de caminhão nessa estrada. Muitas vezes a gente cruza com o ônibus escolar da própria prefeitura para que o ônibus não acidenta nessas valas. A gente tem que jogar o carro para o canto da pista e a gente que pode sair no prejuízo. E, Hamilton, quando foi realizada a última manutenção efetiva, com o cascalhamento, o patrulhamento bem feito aqui na estrada? Olha, essa estrada sofreu manutenção, a manutenção correta em 2020, quando houve uma parceria entre os moradores da Raio dos Afonso, mais o chacreamento aqui do Bela Vista, no qual nós fornecemos para a prefeitura o cascalhamento e a prefeitura veio com o maquinário. Isso daí ficou um serviço muito bem feito, trouxe uma segurança para os moradores. Em início de 2021, eles vieram dar uma manutenção nessa estrada, tirando um cascalho dessa estrada. E até hoje nós estamos aí, não tem uma boa manutenção. E o que a gente cobra da prefeitura é, a gente não quer patrola passando nessa estrada. A gente quer que seja feita uma manutenção para evitar problema na pista. E, Hamilton, na sua opinião, uma solução efetiva para essas valas? O que a prefeitura deveria fazer? Você acha que existe o apoio dos produtores aqui da região para que possam ser criados os bolsões, porque os bolsões, eles permitem com que a enxurrada seja retirada da estrada? Ou não existe essa abertura? Existe a possibilidade, sim, Matheus. Mas desde quando a prefeitura traga para a gente um projeto, uma solução, não é a prefeitura correr do problema. A gente, moradores da comunidade, a gente procura muitas vezes para reclamar, para poder passar a situação, resolver de forma amigavelmente, só que a prefeitura, ela ignora o cidadão. Então, o que acontece? A população está aberta, sim, de receber a prefeitura, juntar os moradores aqui da região, uma manutenção bem feita, não vai ter esse problema das valas, até mesmo a questão dos bolsões. Desde que seja um serviço bem feito, com certeza os moradores vão estar de braços abertos para tentar resolver essa solução, que ela é importantíssima para a gente. A cobrança feita, registrada aqui na NTV, e a gente agora aguarda um posicionamento da prefeitura de Patos de Minas. Segundo o município, a estrada de Arraial dos Afonsos recebeu manutenção no final de maio, há pouco mais de um mês. A CEMOP esteve no local, atestando que a via tem condições de tráfego. Informações também repassadas por moradores da região. Nesse momento, não há previsão de novo serviço nessa região, pois as equipes estão atendendo locais mais críticos. Portanto, está aí, ó. A resposta da prefeitura para o senhor... É Reginaldo que chama ele? Para esse senhor que falou aí, é o seguinte, olha, é do jeito que está aí, está bom demais, nós já terminamos aí, estivemos aí, fizemos a... E hoje eu vou contar uma coisa para vocês. Negócio tipo, passamos... A Milton Alves, né? O senhor Milton. O senhor Milton, ó, isso aí, esse buraquinho aí não tem problema em sinal. É assim mesmo. Então, essa é a resposta da prefeitura para o senhor Hamilton, né? E para as pessoas lá de Arraial dos Afonso. É isso aí mesmo, não tem mudança. E hoje, vem cá comigo aqui. Você viu essa estrada aí desse jeito? Você gosta de passar patrol? Isso aí não é arrumar estrada não, gente. Arrumar estrada é arrumar estrada. Arrumar, sabe, tem que compactar, tem que... Ah, mas isso nós não damos conta. Como é? Tem que dar conta. Pagar para isso, nós pagamos. Arrumar estrada é arrumar, realmente. Passar patrol e sem enganação. Porque passa patrol, vem aquele poeirão dos diabos e tal, papai, no primeiro... Se um cachorro passar ali e fazer xixi, faz um buraco. Pode fazer isso não, gente. Nós queremos arrumar as estradas. Mas é arrumar estrada, não é conversa fiada. É arrumar estrada, é encascalhar ou colocar qualquer outro produto que o valha. Sabe, a estrada precisa ter durabilidade. Sabe, então precisa de arrumar a estrada. Não é porque é estrada de terra que ela tem que arrumar agora, acabar daqui um mês, como foi isso aí. Final de maio, parece que terminou de arrumar essa estrada aí. Vocês estão brincando, né? Não é isso que o povo quer, não. O povo quer nada paliativo, não. Quer arrumar a estrada. Se possível, asfalto, tá? Asfaltão, bacana, para não ter nenhum problema. Reduza em até 95% no valor de sua conta de energia com a OQR Energia Solar. Empresa OQ rola produções de pátios de Minas presente no mercado há quase 20 anos. Acesse oqrenergia.com.br e solicite o seu orçamento. Põe na tela. Muita coisa mudou nos últimos anos. A forma de assistir filmes, de ouvir música, de fazer compras, de viajar e até mesmo de trabalhar. Agora chegou a hora de fazer parte de mais uma transformação. Uma nova forma de gerar sua própria energia. Mais barata e sustentável. Tá na hora de mudar. Mude para a Energia Solar. Acompanhe a evolução e faça parte desta transformação. OQR e Energia Solar. Energia ao alcance de todos. Acesse oqrenergia.com.br Ainda sobre o meio rural de pátios de Minas, moradores da região de Firmes estão reclamando sobre os mataburros que estão em situação precária ou construídos de maneira irregular. Segundo eles. Põe na tela. A nossa equipe de reportagem veio até a região de Firmes. Um distrito que fica ao lado do areado 6 quilômetros e a 46 quilômetros de Patos de Minas. A reclamação é com relação aos mataburros. Essas estruturas criadas aí para que passem carros, motos, bicicletas, caminhões de leite e que também evitam para que o gado passe de um local para o outro. Nós conversamos com um produtor rural da região, que segundo ele, esses mataburros ficaram feitos de maneira irregular e alguns estão em uma situação muito precária. No caso, vários veículos já caíram dentro desses mataburros. Vamos ouvi-lo. Está complicado. Ele está quebrando e aí os carros sempre caem. Muitos carros já caem uma manada lá e sempre meio na curva, aí sempre os carros já vão entrar, já tá e cai. Não, já precisava ter arrumado ele lá já há muito tempo, mataburros de ferro, de grade lá, vocês sabem, né, já. Que o mataburro lá sempre quando passa, você vê um carro lá caído, ou um carro espindulado lá de uma banda, encostado em uma banda, que caiu lá no buraco lá. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Nascimento Shell, conhecido na região aqui, porque você fez uma denúncia na polícia falando sobre esses mataburros aqui que estão colocando a vida das pessoas em risco. E por que estão colocando, Shell? Olha, nós registramos o boletim de ocorrência, né, e protocolamos na prefeitura, pedindo a aplicação da lei que normatiza a construção de mataburros nas estradas vicinais. Como se sabe, uma estrada vicinal é prioridade da prefeitura para que possa interferir na estrada, ou seja, a pessoa, o cidadão comum, não se pode chegar numa estrada vicinal, simplesmente abrir uma cratera e fazer uma taburro por livre e espontânea vontade. É competência única e exclusiva da prefeitura. Como fizeram de forma ilegal e irregular, nós fizemos o boletim de ocorrência, protocolamos na prefeitura, estamos aguardando o retorno da prefeitura, né, caso ela não tome nenhuma medida, nós vamos procurar de novo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que seja solucionada essa questão. Existe uma legislação, existe uma lei que determina a maneira como deve ser feita e essa lei, evidentemente, nós estamos cobrando para que ela seja respeitada. Imagine você, se todo mundo for fazer o mesmo que essas pessoas estão fazendo, isso vai virar uma bagunça incontrolável e depois o que a prefeitura vai fazer para resolver o tal problema. São vários mataburros nessa mesma situação, Chão? São vários e tem situações piores, né, tem alguns mataburros que eles emendaram dois mataburros um no outro. Um na horizontal e o outro na vertical, todo emendado. Ninguém, mas ninguém consegue, por mais habilidoso que seja, ele consegue passar no mataburro dessa maneira sem cair lá dentro. Eu mesmo fui vítima, já caí em vários mataburros dessa natureza sem ter conhecimento de que eles eram dessa maneira, né. Quando eu vi, já estava lá dentro do mataburro. Então, de maneira que é preciso botar ordem, é preciso botar lei. Se existe a lei, ela tem que ser cumprida. É fácil, né. Existe uma lei, existe uma regra. É preciso cumprir essa regra. Ponto. Sem problema nenhum. O Unipam sabe que tão importante quanto o seu futuro é ser feliz agora. Por isso, oferece a você um mundo de oportunidades para que possa viver o seu sonho em um ambiente inspirador. A instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país, reconhecida pelo MEC com a nota 5, conta com quase 60 mil metros quadrados de estrutura educacional, mais de 90 laboratórios de práticas pedagógicas, mais de 130 mil livros na biblioteca e mais de 400 professores entre mestres e doutores. Então, não perca tempo. Esta é a hora. Venha ser feliz agora. Unipam Educação que transforma. Moradores do distrito de Areado, que fica a cerca de 40 quilômetros de Patos de Minas, reclamam da CEMIG. De acordo com eles, há vários anos tem sofrido com o mau fornecimento de energia, picos de energia e pouca energia que tem chegado às casas em alguns imóveis. E a energia não passa dos 80 volts. Põe aí na tela. No chuveiro, a água não esquenta direito. Na sala, essa é a segunda televisão comprada pela família da dona Neuza. Sem contar que a dona de casa também já perdeu geladeira e máquina de lavar por causa dos picos de energia que ocorrem no sistema da CEMIG. Dá pique e, de repente, queimou. Uma geladeira? Uma geladeira, minha máquina e minha televisão. E aí, você suspeita que tenha sido essa energia da CEMIG? Eu acho que sim. A energia está muito fraca aqui, sabe? A venureada é muito escura as ruas e está muito ruim a energia. A escuridão das ruas também é outra reclamação dos moradores. De acordo com esse aposentado, as luzes dos postes não funcionam direito. Chega pouca energia por aqui à noite. A rua fica mal iluminada demais e outra coisa, criança trafegando para baixo, para cima, chega com um perigo, né? Que essa estrada aqui passa muito carro, né, Chega? Passa muito carro aí e aí é um perigo até para as crianças, né? Mas muitas das vezes ligam. Um empurra para o lado, né? Fala que a prefeitura é obrigada a trocar as lâmpadas, né? Mas nós não temos respaldo de nada, não. A comunidade já entrou em contato com a CEMIG, que segundo eles, teriam transferido a culpa do problema no fornecimento de energia para a prefeitura. A prefeitura culpa a CEMIG pelo problema. E a gente paga na nação pública, né? Na nação pública, você vê, está o olho da cara também. Então, eu acho que podia partir do prefeito, ajudar nós aqui, porque a nossa comunidade está isolada. É, liga na CEMIG, mas não resolve? Na prefeitura eles falam o quê? Ah, da prefeitura também, eu acho que sim, o prefeito devia dar mais uma olhadinha, né? Para a gente aqui na roça. Há muitos anos que nós temos esse problema em toda a região leste de Patras Minhas, não só aqui no distrito do Areado, mas os distritos que estão depois do Areado, como é o caso de Major Porto e Bom Sucesso, a situação é mais grave ainda. Bom Sucesso, por exemplo, a energia é muito inferior à nossa aqui. A nossa chega em torno de 90 volts nas nossas casas, né? Entre 90 e 100 e pouquinho. O ideal seria 127, no mínimo, né? E Bom Sucesso, ela chega a 80 volts, que não funciona quase nada, na verdade. É uma situação dramática, realmente. A CEMIG sabe disso. Nós já oficializamos a CEMIG várias vezes. E nós entendemos que dependemos aqui na região de uma subestação para que possa ampliar a produção de energia elétrica e que possa abastecer melhor toda essa região. Nós vamos nos próximos dias oficializar a CEMIG, também oficializar a Prefeitura e protocolar naturalmente. E vamos dar uns dias de prazo para ver se eles resolvem. Se não resolver, nós vamos, como sempre nós fizemos, vamos procurar de novo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, buscando a solução desse problema. A CEMIG informou que o fornecimento de energia para o distrito de Areado e região está normal e, portanto, não procede à informação de perturbação no fornecimento de energia. Caso haja algum dano pontual, o cliente deve registrar pedido de análise pelos canais de atendimento. A CEMIG também esclareceu que a iluminação pública é de responsabilidade das prefeituras municipais, tanto a manutenção quanto a expansão do serviço. A iluminação pública, né? Mas a energia que é fornecida em casa, na casa, é responsabilidade da CEMIG. Nós vamos discutir isso aqui no programa, tá? Porque esse negócio de monopólio é um negócio muito complicado e a gente precisa ter você correndo atrás do seu direito. Não pode, você não pode deixar o seu direito, assim, ao Deus dará. Então nós vamos questionar isso aqui no programa, vamos falar com um técnico, vamos procurar aqui um engenheiro elétrico para a gente falar sobre isso e vamos falar do relacionamento do consumidor, fornecedor e consumidor. Vamos falar sobre isso aqui no programa, discutir para orientar você, para você não deixar a CEMIG te bater de chicote aí também, né? Como faz a Copasa. Nesse tempinho, nada melhor do que aproveitar com um delicioso fundi e a pedida certa são os queijos copatos. Seja acompanhado ou sozinho em uma simples noite ou uma comemoração especial. Os queijos copatos deixam a sua estação ainda mais saborosa. Para garantir um sabor irresistível, você pode contar com toda a linha de queijos copatos. Tem o requeijão, a mussarela, o provolone, o parmesão e várias outras opções que vão deixar as suas receitas com aquele toque especial e conquistar todos os paladares e corações. Copatos, sempre presente! É mesmo, hein? Amanhã o presidente da Copatos, Zé Francelino, vem aqui para a gente falar, conversar com ele sobre essa questão do preço do leite, essa variação do preço do leite. Quanto está pagando para o produtor rural? Isso é suficiente para o produtor? Porque lá na ponta tem leite vendido a 10 reais o litro aí. Nós nunca vimos isso, né? O litro de leite vendido a 10 reais. Não é que não valha, mas é preciso da gente discutir isso aí, até para conversar para o Francelino aproveitar e conversar com o produtor rural aqui do nosso município e está na área de atendimento também aí da cooperativa, da Copatos. Tá bom? O painel coronavírus não teve nenhuma mudança também, não sei por que que... Não muda, né? Mudar muda. A gente vê aí o número crescendo de atendimentos, vemos até notícias de óbitos em relação, mas o painel lentamente vai tentando acompanhar isso aí. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Médica e Mais. Põe aí na tela, pode rolar. Olá, meu nome é Poliana, sou uma dos implanta odontistas da Clínica Médica e Mais e eu estou aqui para te apresentar a diferença entre as próteses. Prótese total e prótese protocol. Na prótese total superior, geralmente a prótese tem o céu da boca e esse tipo de prótese é removível. Isso muitas vezes machuca os pacientes, causa o desconforto dela desadaptar quando o paciente está comendo algo mais duro, quando ele assovia ou assopra, a prótese desadapta. Esses problemas todos não acontecem quando a prótese é presa em implantes. Quando a prótese é presa em implantes, a superior não tem o céu da boca, é uma prótese que não vai te machucar, vai te trazer um conforto maior ao mastigar, ao se alimentar, além de uma estética muito melhor. Nós da Medic Mais temos essa opção de tratamento para te oferecer. Estamos te esperando aqui. Você está precisando transformar o seu sorriso? Você sabia que a transformação do sorriso, além de levantar a sua autoestima, também faz parte da qualidade de sua saúde? Então conte com a Clínica Odontológica Medic Mais. Uma clínica completa realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos, implantes, próteses, extração de dente siso, tratamento de canal, tratamento de aparelho, limpeza, clareamento, cirurgia, dentre vários outros procedimentos. A Clínica Odontológica Medic Mais também tem a parte de harmonização facial. General Osório nº 6, Praça Desembargador, Frederico, 117. É no centro da cidade, no centro de Patos de Minas. WhatsApp na tela, o povo falando comigo na tela da televisão. Fala comigo! O Flávio, o Fuscão está aí, hein, Flávio? Os agentes da Copasa não fazem mais leitura na casa da minha mãe. Ela é idosa e paga contas extremamente abusivas que chega pelos Correios. Vai no Procon. Vai lá no Procon, Flávio. Pega todas essas contas e vai lá no Procon. Ana Luíza. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu irmão Mateus. Nós estamos com muita saudade dele. Aparece, Mateus! Aí, dá do seu recado, Ana. A An... Deve ser Angélica, né? Fernandes. Boa tarde, Gui. Parabéns para o Antônio. O jovem que se envolve com esporte está no caminho certo. O Antônio que esteve aqui é patrocinado pela CEMIL. A Arilda. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para a minha amiga Piedade no Jardim Califórnia. Ela adora o seu programa. Piedade aí no Jardim Califórnia. Um abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você também. Obrigado pela sua atenção. Por hoje é só. Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui esperando você. Um abraço. Boa tarde. Tchau. Até lá. Até a próxima, Gui.